Olá, eu sou o Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos aqui, como em todas as terças-feiras, para bater o nosso papo semanal sobre os assuntos quentes do Brasil. Os nossos ouvintes talvez já tenham notado. Nessa semana, o Bolsonaro está em tempo de comemoração. Ele está comemorando mil dias de governo. Durante todos esses dias da semana, a gente vai ver eventos de auto-lovação, discursos auto-congratulatórios, inaugurações, assinaturas de decretos, portarias. Bom, o Bolsonaro, que hoje, enquanto a gente grava aqui, na terça-feira de manhã, está indo para a Bahia inaugurar 10 quilômetros de asfaltamento de duas rodovias, mas também todos os ministros, eles vão viajar para as cinco regiões do Brasil tentando convencer a população dos feitos do governo. Gabeira, é curioso, mas não chega a ser coincidência, que esses mil dias sejam contemporâneos de duas marcas muito simbólicas do governo. No máximo, na semana que vem, o Brasil vai alcançar a pavorosa marca dos 600 mil mortos por Covid e também, em mais 15 dias, a gente vai ter um relatório final da CPI da Covid, que vai apresentar um inventário de parte desse descalabro, dos crimes da inépcia do governo no combate à pandemia. Então, eu não sei se essa comemoração que o Bolsonaro está promovendo se deve ao fato dele ter chegado até aqui sem sofrer impeachment. Se for isso, o Bolsonaro tem mais a que comemorar, porque nesse período todo não faltaram crimes de responsabilidade aos quais ele deveria responder. Foram mil dias de intenso bombardeio golpista, de pregação contra a lisura das eleições do ano que vem, de ataque às instituições. E tem um ditado que diz que nada não está tão ruim que não possa piorar. Olha, você mencionou muito bem, Lauro, o fato de que, no período das comemorações, nós teremos uma cifra muito triste, que é o número de 600 mil mortos na pandemia. Dificilmente o barulho que ele vai fazer das comemorações conseguirá apagar um pouco essa visão dos 600 mil mortos e da condução que ele teve durante a pandemia. mesmo porque eu acrescento um outro fator aí. É o momento em que a CPI caminha para o seu final e deve apresentar o relatório. E esse relatório trata especificamente da maneira como o presidente da República conduziu a luta contra a pandemia e, mais ainda, como ele conduziu alguns aspectos importantes dessa luta, como a compra de vacinas, como ele, de uma certa maneira, postergou negociações com laboratórios sérios e se dedicou a relações com um grupo de picaretas em Brasília, vendendo vacinas das formas mais estranhas possíveis. Então, isso eu acho que é impossível de apagar quando você examina os mil dias. A relação com a pandemia e o fracasso, de uma certa maneira, na política contra a pandemia, eu acho, a negação da própria pandemia, eu acho que é o fator decisivo para qualquer governo. Como foi, no meu entender, o fator decisivo nos Estados Unidos para derrotar o Donald Trump, a maneira como ele se conduziu. E olha que ele não chegou ao extremo do Bolsonaro. Hoje, lendo os jornais, eu vi duas manifestações que me impressionaram, porque ambas falam de um país em frangalhos. Uma é do banqueiro Alfredo Setúbal, que diz que quem vencer as eleições, nas próximas eleições, encontrará o país em frangalhos. A outra é do presidente da CPI, Omar Aziz, que também fala do país em frangalhos. Falei assim, bom, é isso aí, é coisa, o cara da CPI é oposição. E o banqueiro, possivelmente, tem uma oposição também particular. Mas quando eu vejo a manifestação do próprio Bolsonaro, ele diz assim, olha, sempre pode piorar. Ele, ao fazer essa declaração, hoje também, ele complementa a sua visão, dizendo o seguinte, olha, em matéria de luta contra a inflação, eu sou um zero à esquerda. Evidentemente que quando um presidente diz isso, o fato de você ser um zero à esquerda em economia, já é problemático. Você não pode ser um presidente da república e um zero à esquerda na economia. você tem que ter, pelo menos, conhecimentos rudimentares, não é? E com esses conhecimentos rudimentares, você tem que se relacionar com os especialistas e extrair daí uma visão política, até uma esperança. E o Bolsonaro não se preocupa com isso. Mil dias de governo, com uma pandemia que muitos acham que o que acontece de hoje, o tocante à economia, inflação, preço de combustíveis, de alimentos, entre outros problemas, está acontecendo porque eu sou presidente, e não em grande parte, pelo que nós passamos, estamos passando ainda. Antes que alguém com razão fale que a pandemia atrapalhou os planos de crescimento, eu quero lembrar que o crescimento do PIB em 2019, primeiro ano de governo Bolsonaro, e, portanto, pré-pandemia, foi menor que o de 2018. E que os números do primeiro trimestre do ano passado, antes da pandemia, portanto, esses números mostravam um país patinando no crescimento, apesar do Paulo Guedes, já àquela altura, repetir uma frase, que acho que é um mantra dele, que o Brasil estava vivendo um crescimento em forma de V. Aliás, essa é uma frase que o Paulo Guedes usa, acho que em qualquer circunstância, em qualquer situação, sem corar em nenhum momento. A economia brasileira vai crescer 5,3%, 5,4% esse ano, realizando a nossa expectativa de que o Brasil voltaria em V. a volta em V já foi feita. As pessoas dizem, não, mas o ano que vem, o ano que vem, o ano que vem é um outro ano, e eles vão errar de novo. Então, para 2022, quando você imagina, por exemplo, a economia não vai melhorar, as projeções dos bancos apontam um crescimento do PIB abaixo de 2%, às vezes abaixo de 1%, como é a previsão do Itaú. A gente, na verdade, está chegando também aos mil dias, com essa inflação rondando os dois dígitos anuais, sem, segundo a visão de um consenso entre os economistas, sem vislumbrar que ela possa cair no ano que vem, de maneira nenhuma, para o centro da meta da inflação. Então, as comemorações dos mil dias, para mim, eu até escrevi para você, Lauro, que me pareciam os mil dias de solidão. Por quê? Você até pergunta, mas solidão de um presidente da República que consegue trazer tanta gente para a rua, como ele conseguiu no 7 de setembro, a minha análise é um pouco mais ampla do que o grupo que ele traz para a rua, que é indiscutivelmente numeroso. A minha análise é a análise de uma pessoa, que é sobre uma pessoa, que foi eleita com 57 milhões de votos. E, portanto, com esses 57 milhões de votos, poderia caminhar para realizar alguma coisa no Brasil. O que nós observamos é que, progressivamente, ele foi perdendo apoio. E, hoje, o que nós vemos é que ele está praticamente reduzido aos seus apoiadores condicionais, com um nível de rejeição que aumenta muito, não só quando você coloca a questão presidencial, quando você coloca a questão da reeleição. Então, o nível de rejeição aparece muito nas pesquisas. Agora, outro aspecto que eu acho que vale a pena nós conversarmos, Laura, é sobre a maneira como Bolsonaro governou. Qual é o estilo de governo que ele escolheu para esses mil dias? E ele decidiu governar através das crises, sendo que a última crise que ele provocou, a crise que resultou naquela manifestação do 7 de setembro e nas declarações que ele fez a respeito do Supremo, ele, aparentemente, recuou. E, como se nós achássemos que estava tudo terminado e tudo, de uma certa maneira, voltando a uma certa normalidade, que nós podíamos chamar de uma normalidade dentro do bolsonarismo, ele vai à Nova Iorque. E, indo à Nova Iorque, ele praticamente reinaugura a crise pela maneira como ele atuou lá, pelo discurso que fez, pela defesa que fez do tratamento precoce. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. Pela defesa mentirosa que fez da política ambiental e também pelo fato muito importante em termos mundiais, que é o fato de não ter se vacinado e se vangloriar disso. Quer dizer, de uma forma desafiadora, ele vai à ONU e quebra o Código de Honra da ONU, segundo o qual as pessoas não seriam questionadas sobre a vacina, mas deveriam estar vacinadas. Ele quebra o Código de Honra da ONU, sendo ironizado em várias televisões, em vários comentários no mundo inteiro, inclusive associado à sujeira, à falta de higiene, essas coisas todas, algo que não é bom para o Brasil. Se tudo tivesse corrido até aí, ainda era muito ruim, mas ainda teve o nosso ministro da Saúde, que nesse momento, dadas as circunstâncias brasileiras e mundiais, eu diria, é um ministro de importância no governo, sempre é um ministro de importância, o ministro da Saúde, mas não acha uma pandemia a mais ainda. E como se não bastasse isso, um homem dessa importância mostra o dedo para manifestantes. Ontem à noite, houve um episódio constrangedor depois do jantar na casa do representante da Missão Brasileira nas Nações Unidas. Alguns manifestantes se aproximaram da van em que o presidente estava e o xingaram. Dentro do carro, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, respondeu com gestos obscenos. Ainda contrai a Covid-19 nos Estados Unidos, depois de se encontrar com líderes internacionais como Boris Johnson e outras figuras. Portanto, nós levantamos as crises do Bolsonaro, mas se levantarmos as atrapalhadas do governo, nós vamos ver que elas são quase tão numerosas quanto as crises que ele criou. O que a gente pode esperar daqui para frente nesses 460 dias que faltam? Porque a gente chega nesses mil dias num momento em que o Bolsonaro finge vestir um novo figurino, esse figurino de moderado, que é um figurino que, claramente, ele não vai conseguir sustentar por muito tempo, até porque, como você falou aí, ele, em princípio, ele está contido, ele está se contendo nos ataques ao Supremo. Porque, e aí, como você citou, em relação à vacina, tratamento precoce, defesa de cloroquina, ele continua a todo vapor. De agora em diante, como eu disse, nesses 460 dias que faltam, eu acho que a tendência, primeiro, é a temperatura subir, é inevitável, a gente vai estar no ano eleitoral, uma eleição, aliás, que o Bolsonaro antecipou, porque ele está em campanha desde o ano passado. Então, eu acho que a gente vai ter este trecho final do governo, essa quadra final do governo, marcada mais ainda por trapalhadas, por confrontos partidos do Bolsonaro, talvez, e não sei por quanto tempo, se segurando um pouquinho em relação a ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque, de resto, ele já provou que continua o mesmo. Então, só em resumo, eu acho que 2022 será muito mais complicado nesse sentido, porque a gente tem as circunstâncias econômicas que não ajudam, a gente tem as questões fiscais, que faz com que o governo esteja amarrado ali, sem poder, de fato, investir, senão ele fura a lei de responsabilidade fiscal e comete outros crimes. A gente vai ter um momento, infelizmente, mais complicado do que a gente já viveu até aqui, mesmo estando numa etapa de já superando parte do problema maior da pandemia. Eu tenho dificuldade numa prospecção mais ampla. Eu acho que, a curto prazo, o que eu acho que o presidente da República deve fazer e que a gente sente que o governo se move nessa direção, é buscar resolver a sua situação desconfortável no processo de reeleição. Então, dentro dessa situação desconfortável, o grande esforço que ele fará vai ser em garantir esse auxílio Brasil. E isso depende de uma série de coisas na Câmara e na própria Justiça. Ele tem que resolver como encontrará os recursos para criar esse auxílio Brasil à altura do que ele espera. E a outra variável importante é saber que uma vez, mesmo se ele conseguir superar todos os obstáculos para a criação desse auxílio Brasil, desse auxílio que ele pretende dar, se isso vai conseguir, de uma certa maneira, evitar que a popularidade dele caia. Você observa, por exemplo, que o governo do PT sempre teve a Bolsa Família e a Dilma Rousseff sempre manteve a Bolsa Família no nível mais alto que ela podia naquele momento. mas a existência da Bolsa Família não conseguiu de uma certa maneira atenuar a queda da popularidade. Gabi, eu concordo com você que essa aposta do governo e ela é de muitos analistas em relação ao auxílio emergencial, à extensão do auxílio emergencial ou ao auxílio Brasil que ele vai lançar, não será suficiente, não necessariamente a suficiente para você dobrar essa situação toda que ele tem adversa em relação a ele. Porque a gente junta muita coisa, a falta de empatia durante a pandemia, os erros cometidos durante a pandemia, os erros de ação, a inépcia geral porque, de novo, a gente tem um governo que na área da educação, fora trocar três ministros, ele não fez nada, não tem nenhuma realização numa área como a educação. as pessoas notam isso, as pessoas percebem isso. Na área da saúde nem se fala, a gente tem duas áreas fundamentais aí que ficaram, na verdade, eu ia falar que ficaram paradas, não, em que houve retrocesso nas duas áreas. Você tem um acúmulo de erros e de inépcias do governo que eu acho que um Bolsa Família, mesmo vitaminado, ele não consegue superar a desgraça que é o resto do governo. Então, o Bolsonaro, em termos de mil dias, se ele der um balanço sincero do seu governo, ele vai ver que fracassou na saúde, no que poderia fazer em termos de combate à pandemia, ele poderia ter feito mais. Ele fracassou na educação, onde não se avançou nada. Ele retroagiu no meio ambiente de uma forma dramática, uma vez que houve um, nos dois anos de governo dele, houve um aumento da destruição da Amazônia e de outros biomas, como o próprio Pantanal, tem sido vítima de incêndios destruidores. O LASA, da UFRJ, calcula que quase um milhão de hectares já foram queimados este ano aqui no Pantanal. Isso equivale a cerca de seis vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Então, nós estamos diante de mil dias, realmente, que eu te digo de solidão. Mil dias em que ele começou com 57 milhões de pessoas, mas ainda não acabou o seu processo de isolamento. Às vezes, eu me pergunto, e isso é uma reflexão que eu estou fazendo aqui com você pela primeira vez, se esse isolamento não é o isolamento característico da visão que o Bolsonaro tem de se ligar aos militares. Não que os militares sejam um fator de isolamento, mas a concepção de se ligar aos militares é uma concepção muito parecida com aquela concepção que divide o país entre militares e paisanos. Muito comum nas Forças Armadas. Uma espécie de visão que vê nas Forças Armadas uma reserva moral e acredita que as Forças Armadas são realmente a fonte de uma ação tranquila, patriótica, ética. Eu digo não só porque ele tem uma visão de fazer um governo próximo dos militares e distante dos chamados paisanos, como às vezes em certas afirmações dele, ele revela essa sensação de que ele confia nos militares. O exemplo que eu te dou é o exemplo das urnas eletrônicas que ele sempre combateu. ele sempre disse que as eleições no Brasil eram fraudadas e que não haveria eleições limpas se não houvesse o voto impresso auditado. Olha, nós sabemos que as eleições eletrônicas são auditáveis. Agora, como ele teve que recuar, ele falou o seguinte, bom, eu aceito as eleições agora, com as urnas eletrônicas, porque as Forças Armadas estarão presentes na fiscalização, o que é uma mentira relativa uma vez que as Forças Armadas sempre estiveram presentes. Elas sempre foram convidadas a participar desse processo, elas acompanharam esse processo desde o princípio. Mas, ao afirmar isso, ele dá a impressão de que a única força, o único setor brasileiro realmente confiável que daria garantia para as eleições serem corretas ou não, são as Forças Armadas, quando nós sabemos que isso não é verdadeiro. As Forças Armadas são confiáveis, mas existem também outros setores confiáveis no Brasil. Então, um dos fatores que eu menciono dessa solidão não é só ele se afastar do eleitorado, mas ele tentar se aproximar dos militares como se essa fosse a aproximação definitiva para ele e ele desprezasse um pouco a relação com a sociedade, a relação com os paisanos, como são tratados na Academia de Agulhas Negras. É, Bira, o papo está ótimo, mas é a hora da gente terminar. Antes, eu queria dar um aviso para os ouvintes, nas próximas três semanas eu vou estar curtindo as minhas merecidíssimas férias, mas o podcast não vai parar. para bater esse papo semanal com o Gabeira vai estar aqui o Hélio Gurovitz, que é editor de Opinião do Globo, foi diretor de redação da revista Época, é meu amigo há uns 25 anos, desde que a gente trabalhou junto na revista Exame, ainda nos anos 90, século passado. Portanto, curtam as próximas três edições com o Hélio e com o Gabeira e eu estarei de volta no dia 26 de outubro. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde nas terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Também pode ser ouvido na rádio CBN às 10h30 da noite, também às terças-feiras. Esse episódio teve a edição da Fernanda Pontes e do Vitor Carvalho. A trilha sonora que vocês estão ouvindo aí ao fundo é da Mari Romano. na terça-feira que vem o podcast está de volta e eu volto no fim de outubro. Tchau! Até lá, boas férias, Lauro. Beleza, até logo! Tchau! 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 Tchau!